Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando, estamos de volta em Batman Arkham Knight aqui no canal. É isso aí, estamos lote cheios. Bora lá velho, cheio de inimigos, bora vazar. Continuando aqui exatamente onde a gente tinha parado, gostaria de agradecer para todo mundo que está assistindo, valeu. Fala mais alto, não dá para te ouvir. Você, você não vai ganhar. Você ainda acha que o morcego vai me salvar a parte, hã? Ele só veio tentar, com esse monte de arma a gente... Não, é o contrário velho. Nossa, o tio, ele é meio doido. Imagina-se como é, como é, e care estes como seus trabalhos. A diferença entre estes e seus trabalhos da mente, diferentes das tediosas provas de força executadas pelo semideus. É aqui ó. Uou! Fala Coringa, você sempre me seguindo né velho? Pensa só. Abrir. O Robin está lá embaixo, planejando uma vida com a Bárbara. Provavelmente pensando nos nomes dos bebê cegos que eles terão. Que garoto de sorte, ela é adorável. Só está um pouquinho morta demais. Senhor, como vai contar sobre Bárbara para o senhor Drake? Ele ficará descontrolado. Pode fazer algo perigoso. Não vou falar. Ainda não. Preciso que se concentre na cura. Senhor, você foi péssimo ao manter o sequestro da senhorita Bárbara em segredo. Mas isso está errado. Temos que nos sacrificar, Alfred. Considere estes sacrifícios com sabedoria, senhor. Se ele descobrir que ela se foi e o senhor não o informou, vai perdê-lo para sempre. Beleza, então vamos lá. É bom te ver, Batman. Imagino que você tenha um assunto importante. As coisas estão tão ruins assim? Piores. Mas você dá conta de tudo, né? Examinadores de longo alcance não detectaram o dispositivo de precipitação. Use o Batwing e faça uma varredura térmica de baixa altitude. Impossível, senhor. A fada orçalha é protegida por tuas torres de radar conectadas a um lançamentos de longo alcance. O senhor não poderá se aproximar de lá com o Batwing ou o Batmóvel. Posso destruir as torres de radar a pé se acharmos um jeito de desativar os drones que as protegem? Bom, há uma possibilidade. Eu identifiquei um drone especial que aparece como um retransmissor de todas as comunicações. Se puser as mãos da teletron, há uma chance de fazermos engenharia reversa nos protocolos de segurança e abrir espaço para destruir as torres de radar. Talvez o senhor consiga, mas parece perigoso. Muito perigoso. É o único jeito. O material é atualizado. Beleza, né? Ainda não tive notícias da Barbara. Acredite, Robin. Ela está bem. Preciso que se concentre na cura. Não tem que fazer isso sozinho, Bruce. Eu te ajudo. Está sob controle. Precisamos do antídoto. Estamos quase. Não vai demorar. Olha, se quiser ajuda, sabe onde me achar. É, isso aí. O Batmóvel está muito mal lá, né, velho? Eu tinha certeza de que contaria para ele. Seria honesto, como foi com o gordo. Ah, mas você percebeu. Por que machucava agora, se eu posso destruí-lo depois? Um clássico do Kory. Então eu dei uma fuçada nessa sua cabecinha de morcego e parece que você realmente acredita nessa bombagem de cura. Bom, eu não posso chegar com o Batmóvel nem com o Batwing. Então eu tenho que ir planando. Vai ser o seu último ato. A última coisa boa que você fará. Olha isso. Bombas nas ruas, armas nos prédios. De onde saíram esses caras da milícia? Bora que bora. Vamos que vamos. Founders Island. Alto o nível de ameaça, hein? A orientação não tocaremos nele. Rápido demais. Se o nosso equipamento é de primeira, o morcego é o quê? Super de primeira? O melhor que existe? Isso é possível. Bom, tá aqui o carro. Você tem uma chanceira venenosa só. Pelo amor das plantas, não vá se aliar ao Batman. Onde está, velho? O cavaleiro nos deu ordens e a gente vai seguir sem fazer perguntas. Aê, conseguimos. Uhuhu! O chip de revezamento deixará os drones temporariamente sem visão. Isso será suficiente para eliminar as duas torres de radar. Beleza. Preciso destruir o radar antes que o drone seja ativado novamente. Eu preciso destruir o radar antes que o drone seja ativado novamente. Você está na cama de volta. Está na cama. T appar momento! Isso resolve a questão da primeira torre de radar. Beleza. Unidades, perdemos a cobertura do radar no setor 1. Deve ser um defeito. Já estou chamando um técnico. Cancela aquela ordem, foi o Batman. Torre de radar B, prepare-se. Alvo, Alpha, a caminho. Está chegando, se preparem. Vamos ver se ele é bom, como dizem. Armas guiadas ativadas? Afirmativo. Não podemos perder esse radar. É a única coisa impedindo ele de trazer aquele tanque aqui para a ilha. Fizemos tudo certo. Ficamos de boa com o cavaleiro. Tá, beleza. Tem drone aqui. Espero que o morcego apareça. Quero arrancar o morro. O Batman, é o Batman! Não pode me machucar. Isso não foi nada. Esse é o cara sempre querendo derrubar, né, cara? Aguenta essa, rapaz. É aqui que história esse negócio. Eu sei como você se sente sobre esse pseudo-morcego de Arkham. Também me sinto assim sobre aquelas imitações baratas de Coringa que você tem no estúdio de cinema. Só pode haver um Coringa, morcego. Acho que tá à frente do bagulho, velho. Pra explodir, é isso aqui? Ah, é isso aqui. Você loucou muito, Batman. Mais uma busca pelo dispositivo de precipitação. Só começou. Beleza. Posso usar o invasor remoto para deixar a arma guiada sem visão. Invasor remoto. Ele tá aqui embaixo, né, velho? Beleza. Beleza. Essa, essa já era. Essa já era. Já é explosivo. Eu não vou de treinamento quando ele fez aquele discurso. Estava com o trache. Foi um segundo agente desse combate. Alfred, já cuidei do radar. Agora só temos o fator trivial do lança-mísseis de longo ao gás. Se o senhor cuidar disso, envia o batwing para examinar o dispositivo de precipitação. Estou indo pra lá. Tá, beleza. Perdeu o seu segundo radar. Ele passou pelas armas guiadas. Como isso é possível? É só manter o lança-mísseis seguro. Eu controlo o céu. Dois radares foram destruídos. Ele está atrás da gente. Deixa ele. Está acostumado a encarar vagabundos. Eles têm medo. Eu não. Não subestime ele. O cavaleiro fica falando isso. Vocês respeitam demais você. Você acha que ele durou até agora com os orques? Acho. E ele está prestes a acabar. Atenção, estou recebendo um sinal aqui. Pode ser o Batman. Todo mundo de olho aberto enquanto eu procuro uma indicação. Ele está aqui em cima. Ele está aqui em cima. O morcego não tem dó. Balas muito menos. Vamos pra cima. Não dá pra ajudar ele agora. Temos que se espalhar. Pra se vingar. Temos que se espalhar. Já foi tudo mundo? Onde que eu desligo essa porra aí? Isso é grande. A blindagem do lança-mísseis é grossa demais pra ser atravessada. Preciso de alguma coisa com mais impacto. Beleza. Está protegido por um escudo. Posso abaixá-lo na sala de controle. Então está, né? Sala de controle. Onde que é? Aqui. Não. Beleza. Vamos acessar aqui a parada. Ficarei na sala de controle e tradei o carro remotamente. Não posso deixar a milícia entrar aqui e reativar as defesas. Alfred. Preciso de que baixe as pontes. Claro, senhor. Vejo que está aproveitando bem o sistema de orientação remota do Batmóvel. Beleza. Vamos levar o Batmóvel pra lá. Senhor, o Batman está baixando as três pontes para Founders Island. Ele vai trazer o carro para destruir o lança-mísseis. Mande a equipe de ataque delta para o alvo agora. Sim, senhor. E o Batmóvel? Ative o esquadrão Cobra. Use até gastar. Vamos lá. Vamos pegar o outro, galera. São quatro, né? Não tem nada aqui. Ele foi embora. Volte a padrôlhar. Eventualmente ele vai vacilar. Drone Cobra está desativado. Você não vai me atrasar, Batman. Qual o status da delta, sargento? Chegando, senhor. A cerca de dois quilômetros do local do alvo. Sai. Sai. Vou pegar esse aqui. Perdemos um. Programando Cobra para responder. Sabemos onde você está, Batman. Não vai sair dessa sala de controle vivo. Tá bom, cara. Já entendi. Oh, oh, oh. Oh, oh. São dois, mano. Inimigo avistado na Perdition Bridge. Uh! 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 Peguei. Beleza, fugimos. O alvo desapareceu. Ele está lá. Encontre ele. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Beleza, vamos lá, vamos lá. Mantendo o padrão de busca. Senhor, não ache que cinco tanques bastem. É, também acho que não, cara. É. Hora de eliminar o lança-mísseis. Beleza, deixa eu achar aqui aonde que está a parada. Eu acho que essa parte velha da cidade é uma droga. É, eu tenho rato... Não, cara. Não, cara. Cai, velho. Acho que vou ter que puxar essa parada, né? Não. Não, cara. Eu quero todos os pontos de acesso cobertos. Sério. Ele ouviu você chegando quando ainda estavam longe. Essas orelhas pontudas não são enfeites, sabia? Senhor, o lança-mísseis está seguro. Enquanto controlarmos o céu, ele nunca encontrará. Você já era revê-lo. É você. Ainda não, cavaleiro. Ah, vazou. Medindo. Vou te botar. Eu não olha. A cobertura está passando desse cara. Vou pegar ele. Não consegue me acertar, você. Ele é seu. Nossa. Ele apareceu do nada. Ele é seu. Amém. Ele é seu. Ele é o que você está pensando agora. Ele vai para o avião e o avião. Ele vai para o avião. Beleza, peguei tudo do mundo. Amplie a pesquisa e inclua qualquer um que tenha sido levado para o asilo por minha causa. Senhor? Você me ouviu? São muitos indivíduos, senhor? Eu sei, Alfred. Confio nas suas habilidades. Beleza, agora vamos explodir a parada. Ah, que droga, hein, velho? Você presta fruto, Batman? Ou é mesmo um personagem estoico que representa? Por trás dessa máscara há um homem com certeza. Um homem que sente pesar, que sofre. Ainda não pula! Ainda não pula! Ainda não pula! Ou será que tem que vir demais? Eu não estou conseguindo pular aqui, velho. Que pocaria é essa? Tá, será que eu tenho que aportular mais uma vez aqui? Certo. O comando mandou cruzeir sobre a lenda humana era venerosa. Comece a luta. Você vai recrutar. As plantas da era são muitas de quem? Eu erguei de novo. Mas eu não tinha erguido isso, velho. Uai. Ai, que droga. Fala, galera. Tamo de volta. Bom, vocês viram, crashou o jogo, né? A segunda vez que esse detonado crasha. E é uma pena que o jogo não tenha sido lançado como devia, né? As vezes o pessoal acha que é vergonha adiar o lançamento do jogo. Não, não é. Vergonha é lançar um jogo inacabado. Entendeu? Sem realmente estar devidamente otimizado e tudo mais. Uma pena, né? Porque o jogo é muito bom. O jogo é muito bom. Mas eu recomendo a galera aí que queira jogar o jogo, né? Que espere para contar se o jogo estiver realmente pronto com as atualizações. O que aconteceu quando a gente precisa de uma mulher de fazer esse forte de equipe? Provavelmente. Beleza, descrimos. Beleza. Você acha que pode me superar? Você acha que eu sou como os outros? Alfred, o lança-missas do Cavalheiro de Arkham foi destruído. Estou chamando o Batwin para começar a procurar o dispositivo. Quando terminar, envie os resultados para a torre do relógio. Chega de brincar de soldado e vamos nos divertir de verdade. Um de cada vez. Você pode, sei lá, investigar alguma cena do crime, ou ir brincar de caça ao tesouro com o Charada. Depois eu vou dar umas batidas por aí com o Batmóvel. Eu prometo que eu devolvo o controle do seu corpo quando minha vez acabar. Beleza. Então é isso aí, galera. Foi agora rapidinho, depois que travou, né? A gente vai ficar por aqui, já que nós temos que, então, escolher aqui mais uma missão. A gente pode continuar do Coringa, né? Se quiser, no próximo vídeo. Ou mesmo continuar aqui... A Cidade do Medo. Aqui, que são as missões principais. Beleza, é isso aí. Então, um grande abraço para vocês, por Deus e até mais.